Com 3 metros de comprimento, a mangueira de aspiração para lavadoras de alta pressão Steel oferece uma alternativa ecológica ao uso de água potável. Com ela, você pode reaproveitar a água da chuva armazenada em um tanque, cisterna ou até mesmo de piscinas ou lagos, economizando esse valioso recurso. Nesse tutorial, você vai aprender como montar e usar a mangueira de aspiração para reutilizar água em apenas alguns passos. Mas antes, se inscreva no canal da Steel e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Para começar, retire o conector da lavadora e coloque o filtro externo. Ele é recomendado para aumentar o poder de filtragem de seu equipamento, evitando que mesmo as mais pequenas partículas de sujeira entrem no motor. Em seguida, vamos encher a mangueira de aspiração com água. Para isso, mergulhe-a completamente e espere até que as bolhas de ar parem de subir. Em seguida, tampe a saída da mangueira com a mão e conecte imediatamente na lavadora de alta pressão. Observe que a lavadora deve estar a uma altura de 50 a 100 centímetros em relação à outra ponta da mangueira de aspiração. Além disso, é importante que ela não esteja encostando no fundo do recipiente para que a água seja aspirada com facilidade. Sem a pistola conectada, ligue a lavadora e aguarde até que a água comece a sair. Agora é só desligar o equipamento, conectar a mangueira na pistola e pronto! Você já pode reutilizar a água na sua lavadora de alta pressão. Tem alguma sugestão de como armazenar água para reutilizar em casa? Conte para a gente nos comentários! E se gostou deste tutorial, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal! Até a próxima!